Música 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 E aí E aí E aí E aí No dia não estava dizendo tão hangulada. Uma mulher espudra veja o seu investimento Ela compreva o seu eleitoral. Ela não conseguiu. Ela não sabia disso. Mas ela já envia o seu emprego. Aí ela acreditava que ela estava fazendo isso. Ela não sabia que ela estava fazendo isso. Ela não sabia. Ela estava fazendo isso. E ela estava fazendo isso. Mas elas não falavam. Uma dica se intende da vida gerente. Hum, hum. A gente tem duas pessoas que se intende da vida hoje. A gente vinha, uma dica. A gente tem muitas coisas. Ela não tem muita coisa. Mas fiquem com isso, é uma dica. Ela não tem uma dica. Se tem uma dica e tem a ser fechada, ela não tem uma dica. Ela não tem. A ghetto não tem o que é? O que eu vou eu? Aí a gente ando com ela, que eu vou te ver se apaixonar. Permanecement? Eu não entendi que eu preciso porque o que eu falo aqui quando eu estouakei para falar com eles é porque eles maniem eles trabalham em uma pirâmide ou alguém me chambe. Eu estou aqui ela nunca me chamou se tornou esse papel mas ela não vai dizer eu não estou falando é tudo isso Inclui as vidas de Almanacol Os céus amados Que o amor pudesse brilhar O amor para você O amor para a minha vida Que o amor você significa? Agora, eu tive o amor Que o amor foi estar conduzido Você pesca Que é que a minha vida É isso. Não a única coisa é ela. Isso. É isso aí. Nós vamos fazer a minha mulher com a mulher que o nosso pai lhe teve. Porque nós vamos nos juntar com os brancos que já estão trabalhando, então eu não espere. Assim é que vocês viram. Você não nos juntar. Nós vamos nos juntar pra lá e vamos. Sim, gente que você faz ver a mãe. Eu acho importante que vocês não conseguem. Agora trabalhar o dinheiro e ninguém sentiu. Eu já estou de melhorar. Eu não sei se não conseguem. Porque eles não conseguem. Vocês não conseguem, eu não sei. Eu não consegui. Eu já fiz um bom trabalho. Elas são criadas. Este é o que você vai fazer. O que você pode fazer? É isso que você vai fazer. Eu não sei quem você vai fazer. É assim que seu dia. Isso. Estão trabalhando com vocês. Você pode fazer o qual é? ... Amém. Vamos lá! Vemos aqui, não vou falar, porque... Você deve falar... Você pode dizer... Eu vou falar... Eu vou falar... Mas... Eu vou falar... Eu vou falar... Eu vou falar... Eu vou falar... Vamos lá! Vamos lá! Eu vou falar... O que é isso? O que é isso? Não podemos olhar o queimosse também fighting. Então outros acham algumas coisas que vocês já healnham. Então vemos essas duas boas. Para ele ter some as coisas an 1h2... Com licença, pode impulsar especialmente amigos. Eu quero que isso preste para você. Ele é o mesmo que você chegue em casa, Como que você não faz parte do seu largo. Porque o pessoal do meu trabalho, você vai acreditar em casa e aí, você vai acreditar em casa e errar, já faz parte do seu largo. Na sua vida Muito obrigado! Agora, o que vocês falam? Você vai fazer isso em casa? Que você vai falar em casa do seu largo. Você vai fazer isso em casa? Não vai fazer isso em casa? Isso é aquilo que você perde. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.